Olá, tudo bem? Aqui é o Lisandro da Sacolaria e uma das perguntas que eu mais respondo aqui no meu WhatsApp e no meu direct no Instagram é sobre a seguinte questão Trabalhar com sacola plástica dá dinheiro ou não? E a minha resposta para essa pergunta é a seguinte que quando eu comecei isso lá em 2014 eu montei a minha serigrafia para trabalhar com sacolas e aí depois de um certo tempo como eu montei esse negócio numa cidade muito pequena o pessoal foi percebendo que eu estava trabalhando era com silkscreen então apareceu muitos pedidos de camiseta e junto com as camisetas veio, começou a surgir ali pedidos de sacolinhas e tal de porta documentos, de canetas, de copos tudo feito com silkscreen mas aí de um certo tempo para cá eu comecei, depois que ficou forte essa parada aí de redes sociais, de Youtube, de Instagram que eu comecei a postar os meus trabalhos principalmente no Youtube lojas e pessoas que estão começando a vender produtos em casa de todas as partes do país começaram a me procurar e pedindo orçamento para sacolas personalizadas e a procura começou a ficar tão grande que eu decidi parar com as outras coisas que eu estava fazendo camisetas, copos, etc e focar somente nas sacolas então a resposta para essa pergunta se trabalhar com sacola dá dinheiro ou não é essa dá dinheiro agora a questão que você que vai definir se você vai se dar bem no mercado ou não é como você lida com as redes sociais você precisa trabalhar com as redes sociais ao seu favor então você vai colocar por exemplo eu faço um trabalho igual esse que eu acabei de postar que foi o meu último trabalho agora que foi sobre uma sacolinha rosa BB uma sacola 30x40 boca vazada feita para uma loja de lingerie eu faço se você olhar aquele vídeo meu aquele vídeo meu é um vídeo para vender sacola aquele vídeo lá eu não postei ele para mostrar para ensinar serigrafia aquele vídeo lá é um vídeo diferente aquele vídeo eu postei ele nas minhas redes sociais para vender sacola então através daquele tipo de vídeo lá é que o pessoal me procura e pede os orçamentos então eu faço orçamento vendo sacola então a resposta é dar dinheiro sim se você quiser entrar nesse mercado pode entrar com os dois pés que dá um lucro muito top dá muito dinheiro agora a questão é que por exemplo o mais complicado na situação é que a maioria das pessoas que me procuram aqui é da região norte da região nordeste e a gente está vendo que para essa região a falta de fornecedores é muito grande então eu estou aqui fazendo uns contatos fazendo umas ligações com os meus fornecedores e vendo se a gente consegue bolar uma parada aí para atender essa turma que mora nas regiões mais distantes do país para ver se eu consigo passar uma lista de fornecedores bacana para vocês então eu estou correndo atrás da lista eu vou passar essa lista para vocês porque a minha intenção é de fato ajudar vocês porque nessa situação que o país está aí de lockdown de nossa está complicado então eu sei que tem muita gente precisando trabalhar precisando ganhar dinheiro e eu faço questão de ajudar vocês aí de dessa força então segura as pontas aí que eu estou fazendo contato com o pessoal a gente está vendo questão de transportadora vendo como que faz para despachar esses materiais para Rondônia Rio Grande do Norte Bahia Ceará entendeu a maioria das pessoas que entram em contato aqui comigo são dessas regiões então eu estou vendo aqui com a turma que me fornece se tem como armar uma manobra aí para estar fornecendo e despachando matéria-prima para esses locais então podem ficar tranquilos que assim que eu tiver com a lista organizadinha eu vou postar aí para vocês e agora eu vou começar a fazer uns vídeos mostrando para vocês como que é a fábrica de sacolas dentro desse nicho de embalagens personalizadas existem vários sub-nichos a gente tem sacolas de papel a gente tem os sacos delivery e sacolas para delivery e temos as sacolas plásticas então só aqui nessa primeira lista que eu fiz eu coloquei um sub-nicho mestre que é embalagens personalizadas e eu já sub-nichei ele quatro vezes o primeiro sub-nicho que eu mencionei foi as sacolas de papel o segundo sub-nicho que eu mencionei foi os sacos e sacolas craft para delivery e o terceiro sub-nicho que eu mencionei as sacolas plásticas agora dentro desse terceiro sub-nicho que eu mencionei que é o das sacolas as sacolas plásticas foi onde eu decidi entrar e aí eu sub-nichei ele mais uma vez entrando somente com a personalização das sacolas através do silkscreen então existem ainda dentro desse sub-nicho que é as sacolas plásticas ainda você pode listar vários outros sub-nichos abaixo dele que são sub-camadas então você tem a primeira dessas camadas que é a mais importante que é de onde vem a sacola personalizada e de onde vem o plástico começa lá na extrusão onde o cara pega o grão de polietileno 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 difícil esses nomes né mas o polietileno ele é a matéria prima das nossas sacolas então lá na extrusão a empresa pega o grão do polietileno coloca ele na máquina a máquina derrete esse grão e sobe um balão de plástico que é o plástico que vai virar a bobina da qual é feita as sacolas que a gente trabalha essa bobina é feita na extrusora eu vou colocar aqui um trecho de um vídeo mostrando uma extrusora para vocês e aí Vamos lá. Então é o seguinte, essa extrusora, ela faz a bobina da sacola. Lá na extrusora, essa bobina pode ser tratada ou não. Se a fábrica estiver fazendo ali no momento a bobina não tratada, essa bobina não tratada, ela vai servir para quem? Ela vai servir para esse pessoal que geralmente vende saco de lixo e que vende sacolas recicladas no comércio local. Comércio local é mercearias, pequenos verdurões, botecos, loja de bebida, como que fala aquelas lojas lá, distribuidoras de bebidas, que geralmente não faz questão de trabalhar com a sacola personalizada com a logomarca dele. Então, essa bobina sem tratamento, ela é destinada para essa galera aí. E depois temos a bobina com o tratamento. Esse tratamento, ele se chama tratamento corona e ele é um tratamento que permite a tinta grudar na superfície do plástico. Entendeu? Então, a sacola que a gente usa na serigrafia, ela tem necessidade de ter o tratamento. Senão, a tinta vai soltar. Se você fizer a impressão numa sacola que não possui tratamento, a tinta vai soltar. Ó, como é que fica? E aí depois, você tem ali, depois desse subnicho aí da sacola tratada, você ainda tem o subnicho que é onde você vai comprar uma máquina que se chama cortadora corte solda. Corta solda, blocadora corte solda, né? Aliás, que é a máquina que você coloca a bobina nessa máquina. E essa máquina vai jogando o plástico para a frente na medida que você programou ali. Então, por exemplo, se você for fazer uma sacola 40 por 50, você vai comprar uma bobina com o diâmetro de 40 centímetros ou 400 milímetros. E se for alça camiseta, essa bobina vai ter sanfonas laterais. Então, são dobras laterais. Vou colocar uma foto mostrando, ou um trechinho de um vídeo aqui depois, mostrando como que é a sanfona lateral. Esse jeito aqui, ó, que eu estou segurando a sacola, é o jeito adequado de tirar a medida da sacola alça camiseta. Essa sacola aqui é a medida 40 por 50, é a minha sacola alça camiseta tamanho médio, M, ok? Então, ó, a medida nominal dessa sacola média aqui, alça camiseta, é 40 centímetros de largura. A sanfona lateral é assim. Quando você pega a sacola, que você pega dos lados ali nela e puxa assim, ela abre aquela sanfoninha. Então, a medida da sacola 40 por 50 média, por exemplo, a medida da largura dela é com a sanfona totalmente aberta. Então, se você estiver fazendo uma sacola 40 por 50 alça camiseta, você vai comprar uma bobina de 40 centímetros de largura ou 400 milímetros de diâmetro. E aí você vai pegar essa bobina, vai colocar na blocadora corte e solda, vai regular ela para jogar ela 50 centímetros. Então, a bobina vai puxar, a máquina vai puxar 50 centímetros da bobina e vai fazer um corte, corte e solda. Então, ela cai numa bandeja, numa plataforma, e a máquina, ela trabalha de modo contínuo. Então, ela vai ficar puxando e cortando, puxando e cortando. A cada 50 centímetros que ela puxar, ela vai cortar. Então, você vai ter ali várias sacolas 40 por 50 no formato alça camiseta, porém, ainda sem o corte. Então, agora você vai pegar essas sacolas que a máquina puxou e cortou e você vai colocá-la na prensa de corte. Com as facas, para você poder fazer o corte das alças da sacola. E aí, vai acontecer uma coisa que muita gente joga fora, outros juntam, mas quem tem a extrusora, que faz o plástico da bobina, geralmente possui lá uma máquina que chama aglutinador. Que é uma máquina que você vai pegar esses restos das sacolas, você vai colocar no aglutinador, ele vai derreter e transformar aquilo em um grão de polietileno novamente. Então, você vai pegar esse grão de polietileno, vai jogar de novo na extrusora e você vai obter uma outra bobina. E só que dessa vez vai ser uma bobina de material recuperado. Por que recuperado? Porque você está recuperando as alças que você retirou lá no corte da sacola. Então, sobrou um pedaço de material, você vai pegar aquele material, vai jogar ele dentro do aglutinador, ele vai derreter aquilo, gerar um outro grão de polietileno e com aquele grão, você vai colocar ele de volta na sua extrusora e vai fazer novamente o plástico. Você vai fazer novamente outra bobina. E lá na bobina, na hora de extrusar o plástico, essa bobina, ela também pode ser feita já com as sanfonas laterais, o tubo, ela já pode ser feita na formato de tubo, com as sanfonas laterais. E ela também pode ser feita na camada de folha, no modelo que a gente chama de banda larga, que é aquela bobina que ela não é o tubo, ela é como se fosse uma folha enorme de papel enrolado e aquilo ali é a bobina que você pode usar para fazer dois tipos de produtos. O primeiro tipo de produto que você pode usar para fazer aquilo ali, para fazer com aquela bobina banda larga, são as sacolas boca vazada ou boca de palhaço. Que ela vai pegar aquela folha, vai dobrar no meio, numa outra máquina que chama sacoleira, ela vai dobrar essa folha no meio e vai fazer o mesmo esquema. Se você for fazer uma sacola boca vazada 30 por 40, então você vai pegar uma bobina banda larga, sendo que ela vai ter ali 80 centímetros de largura na banda larga total. Você vai colocar ela na sacoleira, a sacoleira vai passar num esquema lá que vai dobrar essa banda larga no meio e vai jogar ela de lado e vai jogar para a frente. Quando ela jogar ela para a frente, ela vai deslocar ali, por exemplo, se ela deslocar 30 centímetros de comprimento, como ela era de 80 e foi dobrada no meio, então você tem uma sacola de 40 centímetros de largura. E como a máquina vai jogar ela a cada 30 centímetros, jogar para a frente e cortar, então você vai ter a sacola boca vazada 30 por 40. e vai ter a sacola boca vazada 30 por 40 centímetros de largura. Então você vai ter a sacola boca vazada 30 por 40. Um outro destino que geralmente se dá para essa bobina de banda larga é a impressão na flexografia banda larga. É daí que sai a sacola de supermercado. Você já viu que a sacola de supermercado geralmente é impressa em duas cores e ela tem a impressão frente e verso. Então para fazer aquela impressão lá, você coloca na flexografia banda larga, que é uma máquina que imprime rolo a rolo. Então você vai pegar um rolo de bobina, banda larga, colocar nessa máquina de flexografia banda larga, a máquina vai bater num clichê ali. Aí nesse caso já não se usa matriz de serigrafia, você vai usar um clichê, que é uma espécie de um carimbo rotativo, que você vai colocar ali na flexografia banda larga. Também vou colocar um vídeo aí para ilustrar melhor para você ver. E aí E aí Vamos lá. Então, essa flexografia banda larga já vai imprimir naquela bobina ali, já frente e verso. Na verdade, lá ela não trabalha com frente e verso. Ela vai trabalhar com o lado direito e o lado esquerdo, porque ela vai imprimir a bobina aberta. Então, aqui, vamos supor, você tem aqui uma bobina aberta. Ela vai imprimir lado esquerdo e lado direito. Um lado é a frente e o outro lado é o verso da sacola. Por quê? Porque depois que essa bobina passar aqui na máquina, ela vai fazer o mesmo esquema. Vai dobrar no meio e vai fazer uma solda lateral. Depois que ela fizer essa solda lateral, ela vai jogar para uma outra máquina que vai soprar um ar ali dentro daquele negócio, fazendo ele virar um tubo. Na hora que se formar esse tubo, ele vai subir numa parada que chama torre sanfonadora. A torre sanfonadora é que vai fazer aquela dobra lateral que tem na sacola alça camiseta, que é a sacola do supermercado. E depois essa sacola vai sair, essa bobina vai sair no final do sistema já impressa, que ela foi impressa na banda larga primeiro, depois tirou ela da flexografia banda larga, colocou na torre sanfonadora, aí sim que se formou o tubo e as sanfonas laterais. Depois desse processo, ela vai passar pelo processo de blocadora, que ela vai voltar lá na blocadora, ela vai ser programada lá na blocadora, por exemplo. Geralmente, a sacola do supermercado, ela mede 38 por 48, não é nem 40 por 50. E um outro aspecto dela é que ela tem o plástico fininho. Um plástico geralmente ali entre 2,5 de espessura, 3 micros de espessura, 0,3, né? Que é bem fininho mesmo, 0,2,5 e 0,3. Então, ela vai jogar ali 48 centímetros, cortar, 48 centímetros, corta e solda, 48 centímetros, corta e solda. Então, quando der ali 50 sacolas, a máquina para, pega aquele montinho de sacola, puxa e faz o corte das alças. E aí, o mesmo esquema. Aquele resíduo que sobrou do corte das alças vai voltar para o aglutinador, vai ser transformado novamente em grão de polietileno e vai voltar para a extrusora de novo para virar uma outra bobina. Então, nesse negócio aí de sacola plástica, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, ok? Então, você não perde. Se você tiver 50 quilos de polietileno, esses 50 quilos, ele vai virar 50 quilos de bobina. E eu já fiz umas contas, ilustrando aqui para a turma que me pede opinião direto. Então, é o seguinte, uma extrusora que produz em torno de 50 quilos por hora, se você tiver trabalho para ela, para ela rodar 24 horas, que isso é uma coisa que não é difícil de acontecer, porque falta muito bobina no mercado nacional. Tanto é que todo dia, a gente me pergunta aqui, cara, onde eu compro bobina? Eu estou querendo bobina? Eu não acho bobina, entendeu? Então, aí está uma oportunidade muito boa para você que tem capital, você entrar nessa parte aí de fabricação das bobinas. Porque todo santo dia, uma pessoa ou outra me liga aqui procurando onde comprar bobinas. Inclusive, eu mesmo, eu tenho um projeto de montar aqui uma extrusora para a gente fabricar bobinas e fornecer material para vocês. E agora, um outro mercado que se tem aí nessa questão das sacolas personalizadas é o seguinte, a parte de você comprar a sacola tratada lá para você trabalhar com a estamparia, que é o setor, que é o subnicho onde eu entrei. E agora, um outro mercado que se tem aí nessa questão das sacola tratada lá para você trabalhar com a estamparia. E agora, um outro mercado que se tem aí na minha opinião é o que dá mais lucro, né? Dá mais lucro, ele é um setor que você entra com menos capital, porque, por exemplo, uma extrusora, para você ter uma extrusora, você precisa ter extrusora, ter um aglutinador, no mínimo, no mínimo isso. E a extrusora, se você não tiver o tratamento Corona, você não vai conseguir fornecer o material para quem trabalha com impressão. Então, você só vai conseguir fornecer o material para quem vende a sacola reciclada ou saco de lixo. Ou você vai fornecer a sacola virgem também, porém, sem o tratamento. Então, essa sacola, ela não vai poder receber logomarca de ninguém. Na minha opinião, não rola ter uma extrusora sem o aglutinador e sem o tratamento Corona, ok? E aí, esse investimento, para você entrar, ele requer um capital muito mais alto, porque uma extrusora usada hoje, você vai achar ali na casa dos 50 mil reais, 60 mil reais. E o aglutinador, em torno de uns 20 mil, 18 mil. E o tratamento Corona também, uns 15 a 20 mil. Um tratamento bom. E aí, assim, é um investimento muito alto comparado com o investimento que eu fiz, ou que alguém vai fazer, quando ele vai entrar na serigrafia e personalizar a sacolinha. Porque o que você vai gastar? Vamos fazer aqui um apanhado geral. Você vai precisar comprar as sacolas. De repente, ali, você compra a preta e a branca, que são as cores que mais vendem. E eu aqui, por exemplo, vendo muito a preta, o preto brilhoso, que é a sacola 012 de boca vazada que eu compro. Eu vendo bastante dela, a preta, né? Aquela quadradinha lá brilhosa, muito... Tem muito dela aí nos vídeos do meu canal. E também vendo bastante a rosa bebê fosca. Então, assim, mas eu tenho aqui a branca, branco fosco, tenho rosa bebê fosco, tenho preto brilhoso. Essas cores eu sempre tenho no meu estoque. Então, se você vai entrar agora na parte de personalizar através do silkscreen, você vai entrar ali com as sacolas, você vai precisar da tinta, você vai precisar das telas, do rodo, você vai precisar do solvente, do retardador, e você vai precisar de um esquema para você gravar as suas matrizes. Onde a parte da luz, ou você usa a luz do sol, ou você usa qualquer lâmpadazinha de 500 watts, de 1000 watts, entendeu? E é um investimento muito menor, porque com mil reais você compra muita sacola, você compra tinta, você compra solvente, retardador e tela. Então, é muito mais fácil você entrar nessa parte de serigrafia, você só vai comprar a sacolinha não distribuidora, gravar a tela e pintar. Então, é muito menor o seu investimento do que colocar 80 mil reais, porque se você for partir para a parte de extrusão, você vai ter que comprar a extrusora 60 mil, o aglutinador uns 15 mil e o tratamento mais 15 mil. Então, no mínimo, fica 80, 90 mil reais na mesa. Então, comparando o investimento de 90 mil reais com o investimento de 1000, 1500, 2000 no máximo, que é o que alguém gastaria para trabalhar com uma serigrafia bem montadinha, né? Então, por exemplo, hoje, se você for comprar a matéria-prima, que é a sacola, a tinta, então fica muito mais fácil você investir nisso do que colocar 90 mil, colocar 90 mil em equipamento, apesar de hoje eu já ter investido mais ou menos esse valor em equipamento aqui na minha gráfica, né? Mas eu não comecei assim, porque em 2014, quando eu comecei, eu vou colocar aqui esse vídeo, um vídeo que me mostra eu estampando, uma sacola vermelha, uma garra fixa muito louca lá, que levanta a minha tela horizontalmente. Aquela garra ali, ela foi, assim, eu que idealizei aquilo, desenhei, mandei fazer. Então, foi baseado na minha experiência, porque eu já tinha trabalhado com serigrafia antes, um tempo atrás. Então, baseado na minha bagagem anterior, eu já falei, não, quando eu for trabalhar pra mim, eu vou trabalhar diferente. Então, eu vou trabalhar de um jeito que eu quero que a minha tela não inclina, e aí a minha tinta não vai escorrer, não vai bagunçar todo o meu esquema. Então, foi daquele jeito ali que eu comecei a estampar as minhas sacolinhas lá em 2014. E aquilo ali, eu não gastei. Ó, vamos ver se eu lembro direitinho. Aquela garra lá, eu desenhei, fui no serralheiro, ele fez pra mim com sucata lá, uns negócios que tinha jogado, me cobrou 50 reais pra fazer aquela garra. A tábua, que eu, a base ali onde eu colocava as sacolinhas lá, eu tenho aquela base até hoje. Ela tá aqui na serigrafia, depois eu vou tirar uma foto, vou postar aí pra vocês. Então, aquilo lá foi duas pedaços de guarda-roupa velha que a pessoa ia jogar fora, minha irmã, inclusive, ela colocou pra fora lá, eu falei, ó, essa tábua tá bonita, você vai precisar? Não, eu não vou não, não. Então, eu vou pegar pra mim, porque eu vou fazer um negócio massa com essa tábua aí. Aí, eu fiz mais de dois mil furos naquela tábua lá, eu acho que é uns três mil furos com a furadeira, um por um. Fiz uma arte no CorelDRAW com os furinhos de mais ou menos um centímetro de distância um do outro. E aí, depois eu peguei uma broca bem fininha, coloquei na furadeira e fui furando aquilo ali um por um. Pra quê? Pra fazer uma mesa de vácuo, pra colocar lá. E então, eu pegar e fazer as minhas estampas, porque eu ia fazer uns convites de casamento naquela época, e depois uns convites de formatura. E era papel. Então, no papel, se você tiver o vácuo, é muito mais fácil de se trabalhar, né? E depois, veio a calhar, que eu usei aquilo lá pra estampar as minhas sacolas e ficou muito massa. E eu trabalhei com aquilo lá muito tempo. Hoje em dia, eu tenho outros métodos pra trabalhar com as sacolinhas, então, eu não uso vácuo mais, mas do jeito que eu faço, a sacola fica quietinha na base da mesa, e eu estampo as sacolinhas ali, principalmente as alças camisetas, que não é brinquedo estampar a alça camiseta, mas eu desenvolvi toda uma técnica pra estampar a alça camiseta, porque no começo do meu negócio, as sacolas que apareceu pra fazer foi a alça camiseta. No começo, eu não fiz boca vazada. Eu vim começar a fazer boca vazada de uns dois anos pra cá, um ano e meio, no máximo. Estourando. Então, a boca vazada, na minha realidade, é uma coisa nova. Quando eu comecei, eu comecei e foi na alça camiseta, e é por isso que eu tenho uma certa facilidade na alça camiseta, porque é igual aprender a dirigir. Você não aprende a dirigir num carro, numa BMW. Geralmente, quem aprende a dirigir, aprende de fusca. Ou, geralmente, quem aprende a dirigir, aprende num ninho, num negócio, num golzinho, entendeu? E aí, é muito difícil dirigir aquilo com aquele volante duro, aquele câmbio louco, que não passa a marcha direita. É a mesma coisa. Quando eu fui começar a estampar a sacola, eu comecei a estampar com a alça camiseta. Eu comecei pela mais foda, a mais difícil. Mas aquilo serviu pra eu desenvolver a minha técnica. Tanto é que hoje eu tenho uma manha muito boa pra estampar a alça camiseta. Até um colega meu, que me conheceu através do meu canal, ele me chama aqui no WhatsApp direto pra trocar umas ideias, e ele me perguntou, cara, como que eu faço pra estampar essas tal dessas alça camiseta? Porque aqui, toda vez que a tela sobe, a sacola sobe grudado. É osso, complicado. Eu falei, não, aí tem umas macetes e tal. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, vou publicar no canal. Você vai aprender a trabalhar com as alças camisetas. Não se preocupe. Então, é isso daí. Então, se você quiser entrar nesse mercado de sacolas plásticas, eu acredito que você está no caminho certo. Você chegou aqui nesse vídeo, você viu todas essas informações, e agora eu acredito que você tenha um norte, que você tenha um ponto de partida, e você sabe pra onde ir. Então, vamos recapitular. Você pode entrar na extrusão, que é onde você vai ter que gastar no mínimo R$ 90 mil. Você pode comprar a sacola de uma pessoa que já tem a extrusora, e também você pode comprar a bobina da pessoa que tem a extrusora, e fazer o corte na sua cortesolda, e depois cortar as alças, né? E aí, você estando nesse nicho aqui, você vai poder comprar a bobina lá. Então, vamos só colocar aqui de novo os nichos. O primeiro nicho, que é o nicho onde nós começamos a subnichar os demais subnichos, foi lá na extrusora. A extrusora, quem tem a extrusora, ele está no primeiro subnicho do negócio. Depois da extrusora, quem vai estar ali no segundo subnicho, é a pessoa que tem a blocadora cortesolda e a prensa de corte das bocas. Então, esse é o segundo nível, vai comprar a bobina de quem tem a extrusora lá no primeiro nível, no primeiro nicho, e vai fazer a sacola e vai vender para quem está no terceiro nicho. Quem está no terceiro subnicho, é a pessoa que vende na loja de embalagens descartáveis, a sacola reciclada e o saco de lixo, no comércio local, que não importa de ter a sacola com a logomarca impressa. E aí, depois, vem o quarto subnicho. O quarto subnicho é onde eu estou, que eu compro a sacola de uma pessoa que comprou a sacola lá no primeiro subnicho, de uma pessoa que tem a extrusora, e aí ele pegou e me vende a sacola com tratamento para eu poder fazer a estampa e revender, ok? Então, a gente tem aí esses quatro subnichos dentro da embalagem personalizada, na sacola plástica, ok? Que é um negócio muito lucrativo, muito bom. E, então, respondendo aquela pergunta que me fizeram, Lisandro, trabalhar com sacola plástica dá dinheiro ou não? A minha resposta é que dá, sim, muito, dá até bastante dinheiro. Inclusive, é o seguinte, não existe negócio que dá mais ou que dá menos dinheiro. O que vai mudar e fazer a coisa ser diferente é o seu posicionamento. Por exemplo, eu aqui, eu tinha tudo para não ganhar nada com sacola, porque eu moro na cidade pequena. Então, se eu fosse depender de vender as sacolas que eu estampo aqui no meu comércio local, eu faria aqui, aqui tem o quê? Umas 20 lojas, a cidade aqui é pequenininha. Mas aí, o que eu fiz? Parti para as redes sociais. Nas redes sociais, eu vendo no Brasil inteiro. Eu faço um vídeo, igual esse da sacola rosa bebê que eu postei. Faço um vídeo daquele, coloco no meu Instagram, no meu YouTube. Agora tem esse tal de kawaii aí também, eu estou lá também. Então, é o seguinte, me vê, o povo está me vendo. Então, hora ou outra, meu WhatsApp, pim, pessoa me perguntando, faz sacola, tal? Quanto que é essa aqui que eu vi lá no Instagram? Aí eu falo, ó, essa aí custa tanto, eu vendo a partir de 50 unidades, tal, tal. Então, o que vai te diferenciar no mercado é isso. Você sabendo trabalhar, onde comprar, gravar a tela, montar uma artezinha mais ou menos, que inclusive aí no meu canal tem, como que você faz. Mas, gravou a tela, pintou a sacola, entregou dinheiro no bolso. Estampar a sacola, na minha opinião, de todos esses nichos e subnichos aí, é o que dá mais retorno e mais rápido. Porque eu consigo lucrar 500% nisso daí, entendeu? Então, o que eu tenho para falar para você é isso. Estampar a sacola dá dinheiro. Se você quiser entrar no negócio, eu apoio e é isso daí. A partir de agora, você pode ir lá na minha playlist, mini curso de sacolas personalizadas, gratuito, no YouTube. E é só você assistir os vídeos que você vai aprender. De graça, sem pagar nada para ninguém, ok? Então, por enquanto, era isso que eu queria compartilhar com vocês. E até a próxima.